O Brasil Todo brasileiro vibra com futebol Todo brasileiro chora com desamor Quem é brasileiro não desiste nunca Quem é brasileiro tem que ser batalhador No Brasil tem copa, tem paixão, tem alegria Tem estádio novo, tem gente sem moradia Tem gente estudada roubando da educação Mas tem gente chorando pelo bem dessa nação É gol, tirar criança da rua É gol, compartilhar com quem não tem é gol E a torcida tá vibrando, tá pulando Nesse lance que é show de amor É gol, combater a violência É gol, ver a justiça sendo justa É gol, quem tá torcendo pelo Brasil Grito é gol Oh, Brasil Como vencedor Oh, Brasil Gigante do amor Oh, Brasil Confia no Senhor Confia no Senhor Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Jesus Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Todo brasileiro vibra com futebol Todo brasileiro chora com desamor Quem é brasileiro não desiste nunca Quem é brasileiro tem que ser batalhador No Brasil tem copa, tem paixão, tem alegria Tem estádio novo, tem gente sem moradia Tem gente estudada roubando da educação Mas tem gente chorando pelo bem dessa nação É gol, tirar criança da rua É gol, compartilhar com quem não tem é gol E a torcida tá vibrando, tá pulando nesse lance que é jogo É gol, combater a violência É gol, ver a justiça sendo justa É gol, e quem tá torcendo pelo Brasil Levanta a mão e diz Oh, Brasil Povo vencedor Oh, Brasil Gigante do amor Oh, Brasil Confia no Senhor Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Jesus Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Oh, Brasil Povo vencedor Oh, Brasil Gigante do amor Oh, Brasil Confia no Senhor Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Jesus Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Oh, Brasil Tchau E aí 魚 Tchau 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 Obrigado.